Estou toda frondosa e macia, grito e espelhada, poesia O tonal, o tonal, o infértil e espeituda do mal Sem grana e granulada, chicote de família, lenhadora da vigília aviçosa Então é o tri, cabra de dente, de ardente, estética para entes Seria muito engraçado se um táxi, mimimi, patropelasse A CIDADE NO BRASIL Hoje estou toda frondosa e macia, grito e espelhada, poesia O tonal, o tonal, o infértil e espeituda do mal Sem grana e granulada, chicote de família, lenhadora da vigília aviçosa Então é o tri, cabra de dente, de ardente, estética para entes Seria muito engraçado se um táxi, mimimi, patropelasse As kits sen nei versi As kits sen nas e vi perdi, cabra de dente, estética para entes A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL